11h35, é, eu tava aqui sentindo o cheiro dessa torta, que show de bola, é uma torta de cupuaçu com chocolate, lá do Doce Torta, nosso Agora Premiado de hoje está muito doce, Doce Torta, não se esqueça que o Agora Premiado agora funciona desse jeito, hein? Você vai continuar durante todo o programa, mandando o seu número e dizendo que quer participar do Agora Premiado, vou virar aqui um pouquinho pra ajudar o Lourenço, isso, show de bola, pra você que tá aí do outro lado, você vai mandar o seu telefone e quando for na hora certa, eu vou dizer pra você, vou ligar pra você, que agora funciona assim, quem liga sou eu, eu ligo pra você e você vai atender Doce Torta, então quem tá ligando, querendo participar, tem que ficar ligado no telefone, gente, literalmente, tá? Tinha um telefone na mão, fica do lado do telefone convencional, fica com o celular assim, procurando o sinal, entendeu? Porque ontem a gente ligou, deu fora de área, que a gente sabe que não tá desligado o telefone, mas infelizmente é assim mesmo, então você fica esperto aí. Agora Premiado de hoje tem Doce Torta na premiação. É mole? Não, é doce, é torta. 11 horas e 36 minutos, você que tá acompanhando o programa da Comunidade, a gente tá recebendo entrevistado hoje aqui nos nossos estúdios, é o Eric Bandeira de Mello, tudo bem, Eric? Tudo bem, tudo bem. O Eric vai falar conosco hoje sobre o dia do imposto, olha só, é esse o nome mesmo? Não, dia da liberdade dos impostos. Dia da liberdade dos impostos. Você que tá aí do outro lado, que acompanha o programa da Comunidade, quando a gente fala logo lá no início, né, sobre as declarações de imposto de renda, no meio das nossas conversas aqui do programa, a gente sempre dizia pra você que os quatro meses de trabalho, né, do seu ano inteiro, é mais ou menos isso, não é, Eric? É um pouco mais. Mais, ó, o Eric tá trazendo outra informação pra gente, que é um pouco mais. Mais de quatro meses do ano, você só trabalha pro Estado, né? E o Estado, eu tô falando Estado como um todo, não tô falando do nosso Estado do Amazonas, não. Tô falando como União, Estado e Município, já que todo mundo paga impostos municipais, estaduais e federais. E amanhã vai ser um dia muito especial, que é pra pessoa poder saber exatamente o que é o imposto numa mercadoria, o que é o imposto num produto, né? Bom dia, como é que vai ser isso? Bom dia, exatamente. A criação desse evento, da DELI, Dia de Liberdade dos Impostos, foi muito feliz, porque ela democratizou essa informação, né? A ideia é mostrar pra população o peso da carga tributária na composição do preço dos produtos de consumo, do dia a dia e no orçamento das famílias. E esse projeto começou há muito tempo, tem mais de 10 anos, né? O Amazonas faz a sua sexta edição esse ano. Eu tô desde a primeira, não como coordenador principal, mas sempre ajudando. E desde o ano passado eu tô como coordenador principal, né? Eu assumi a coordenação do CDL Jovem Amazonas e eu tô na frente desse projeto. Então, esse ano nós trabalhamos 154 dias pra pagar nossos impostos. Porque o ano é bissexto, foi por isso que foi mais? Não, infelizmente é porque todo ano aumenta, não é que aumenta a carga tributária, mas a maneira como ela é cobrada, né? E inflação, existe... Tem impostos que são progressivos, né? Existe várias... A fórmula de calcular os impostos, ela é bem complexa. E você, se você observar, na década de 80, o brasileiro trabalhava 75 dias pra pagar todos os impostos. Então, a população aumentou muito de lá pra cá e os dias que precisamos trabalhar pra pagar os impostos também aumentaram. Também aumentou porque tem muitas pessoas que pagam determinados impostos que outras não pagam. Então, a gente acaba trabalhando também por aquelas pessoas que não fazem determinados recolhimentos, não é isso? Exatamente, também. Olha só, o Eric fez uma coisa muito legal aqui, viu minha gente? Ele trouxe aqui uma camiseta de criança, né? Da Frozen, inclusive eu quero mandar um beijo pra Marina, que adora Frozen. Se bem que esse ano o aniversário da Marina não vai ser de Frozen, vai ser de sereia, da pequena sereia. E aí a gente... Ele trouxe aqui, olha, vou mostrar aqui na... Qual é a câmera que eu vou mostrar, diretor? Aqui no Tiago. Essa camisetinha aqui tá saindo a R$ 39,90. É uma camiseta de menina, muito na moda, com as princesas aqui e tal. E aí o Eric vai dizer pra gente agora, essa camiseta R$ 39,90. Amanhã ela vai custar quanto? Bem, a ideia é trazer essa camiseta pras pessoas terem noção de como funciona, vai funcionar essa campanha. Essa campanha não é uma campanha de promoção, é uma campanha de conscientização. Nós fizemos uma lista, né, com todos os produtos que vão estar disponíveis lá. São 60 lojas do centro de compra do Manawara Shopping, que aderiram à campanha, que aderiram ao projeto de conscientização. E eles escolheram entre 3, 5, 10 itens. Tem setor que vai botar o setor, tem um quiosque, tem um quiosque de óculos, de sol, que vai botar o quiosque todo com desconto de 27,5%. Que são os impostos que incidem sobre a vida do produto. No total vai dar isso aí, 27,5%. Então, essa camisa, ela tem uma carga tributária um pouco maior que o óculos. Os impostos que incidem sobre essa camisa, direto e indiretamente, giram em torno de 40%, tá? E o preço dessa camisa vai cair pra R$ 25,00. Olha isso, gente. Uma camisa que você compra hoje é R$ 39,90, uma camisa de qualidade, que eu tô vendo aqui que a malha é boa, a rendinha que é bem confortável, não machuca a criança, sairia a R$ 25,00. E hoje ela custa quase R$ 40,00 no mercado. Então, realmente, é muito importante. Agora, sabe qual é a diferença desse dia, né, de liberação do imposto, né? Isso. Pro ano passado, é que ano passado foi imposto de gasolina, não foi isso? Então, a ideia desse ano... Eu lembro que formava fila, tava todo mundo lá. A gente sempre fez um imposto de gasolina. Por que a gente mudou esse ano pra um centro de compras? A ideia foi democratizar mais a campanha, né? A gente sabe que a gasolina, ela faz parte de muitas... De orçamento de muitas famílias, mas não de todas. Exato. E o consumo comum, alimentação, roupa, calçado e acessórios, faz parte de 100% das pessoas. Com certeza. Então, é a oportunidade dessas pessoas irem lá e irem nesse centro de compras, no Manoara Shopping, e provar um pouco, né, do peso da carga tributária, em cima da composição do preço dos produtos. Então, nós teremos mais de 60 lojas, muitos produtos interessantes, coisas de marca, coisas boas, tá? Não é promoção, gente, é um ato de conscientização. Os descontos, eles vão variar de loja pra loja, as lojas vão estar identificadas com adesivo, e os produtos vão ter uma placa mostrando o preço inicial, o valor do imposto e o preço final. E isso é importante também? Todas as lojas aderiram a isso ou nem todas aderiram? O shopping foi muito claro, ele abriu as portas pra gente chamar as lojas. Algumas, não foram todas as lojas fechadas, foram um pouco mais de 60, foram de 65 lojas. Eu acredito que até amanhã vai ter mais lojas que vão aderir, mas não são todas, porque isso é uma iniciativa própria, a pessoa fica, a empresa, ela fica... Ela tem autonomia pra escolher. Autonomia pra escolher ou não, e tem algumas empresas que não tem autonomia pra escolher, né, porque não são daqui. São filiares, são franquias, né? São franquias, exatamente. Qual é a importância desse dia, Eric? Além, claro, de trazer essa clareza com relação a esse montante do imposto, qual é a importância para o comerciante, qual é a importância pra gente, consumidor? Olha, nós temos duas linhas de pensamento aí. A primeira linha de pensamento é mostrar como a carga tributária, a alta carga tributária, ela é cara pra sociedade, né? Ela reduz o poder de compra da população e ela faz com que a gente fique refém da qualidade dos serviços que o governo oferece pra gente. E a gente acaba tendo que pagar os serviços duas vezes, né? Está entendido que a alta carga tributária serve pra financiar serviços básicos que o governo nos oferece, como saúde, educação, transporte, segurança. Mas é muito comum qualquer família ter que pagar uma escola particular, ter um carro, uma moto, pagar um plano de saúde, quando podem, lógico, pra poder ter um atendimento de qualidade. Então isso é importante pra gente nesse mundo de hoje, aí a gente fala mais uma vez da conscientização política, né? Todas as vezes que a gente discute aqui, tem muita gente que diz Ah, eu não gosto de política não, porque política é chata. Quem faz os impostos são os nossos representantes no Poder Legislativo Federal. Quem faz os impostos são os nossos deputados federais e os nossos senadores. Eles é que determinam e aprovam as legislações, as alíquotas, todos aqueles descontos que tem, ou acréscimos, né? Que tem no preço final e também no nosso salário, porque a gente paga imposto de renda, né? Tem lá um determinado valor que acaba fazendo com que esse desconto de imposto de renda aí também recaia sobre a população. Então isso tudo traz essa conscientização política mais uma vez, pra pessoa ter noção de como é que o Brasil está sendo administrado, como é que o Brasil está sendo gerenciado. Mas principalmente, sabe o que eu acho importante nessa história toda? A gente sabe que o Eric falou uma coisa aqui muito importante, que é a questão do poder de compra, né? A pessoa acaba tendo diminuído o seu poder de compra nesse momento de crise, mas é importante pra aquela pessoa que de repente chega lá no comércio e diz assim Nossa, como tá caro esse produto, hein? Tá caro porque é um número exorbitante, né? É um número absurdo de imposto. E o dono do negócio ainda tem que pagar os impostos, pagar os trabalhadores e tem que comer, tem que viver também. Tem um lucro. Ele precisa ter lucro, né? Pra trabalhar. Ainda tem que ter lucro. Exatamente. Então amanhã vai ser um dia justamente de conscientização. Pode fazer o convite. Amanhã é um dia especial. Eu quero convidar toda a sociedade amazonense pra estar a partir de 10 da manhã no Shopping Manauara. E o texto vai até... O programa vai... O trabalho vai até 10 da noite, né? Então a campanha começa 10 da manhã e vai até 10 da noite. Todas as lojas participantes terão um adesivo na porta, tá? Os vendedores estarão aptos a dar explicação sobre como funcionar. Nós teremos uma equipe muito grande circulando pelo Shopping com material gráfico e um posto pra poder tirar qualquer dúvida de quem quiser. E olha, tem formas bem fáceis de explicar isso aí, viu minha gente? Vamos ficar informado pra gente poder saber como é o gerenciamento de valores, dessa arrecadação aí, tanto municipal quanto federal e estadual. E saber direitinho quanto que a gente paga por cada imposto e como é que comerciante sofre pra manter o negócio no ar. Obrigada, viu, Eric? Eu agradeço. Estamos à disposição. Obrigado. 11 horas e 45 minutos. Vamos lá falar sobre Olimpíadas. A tocha olímpica desembarca em Manaus no dia 19 de junho, um domingo. E um forte esquema de segurança está sendo preparado aí. Quase 200 pessoas vão conduzir o símbolo olímpico aqui na capital. Presidente Figueiredo e Iranduba estão também entre aí os municípios que receberão a tocha. Vamos ver? Em Presidente Figueiredo, a expectativa pela passagem da tocha é grande. O prefeito e a população convida as pessoas de fora, daqui de Manaus, do município vizinho, que vai ser muito bom, vai ser de muita valia, que nós tenhamos essa passagem. É uma coisa única que vai acontecer naquela cidade. Em Iranduba, a ansiedade é a mesma. Estamos dando toda a assessoria possível lá no município, para esse grande evento, desde a hora que nós fomos chamados para participar. Já levamos toda a equipe de segurança, principalmente ali na cidade flutuante, que é praticamente a única comunidade mesmo nossa, por onde a tocha vai passar, dentro da comunidade. As ações foram discutidas durante um workshop. A Polícia Militar vai se posicionar em pontos específicos no trajeto da tocha. Todo um plano específico, desde a chegada da tocha no aeroporto, passando pela primeira rota, que passa pela Arena, chegando até o centro de Manaus, a segunda rota, que é na Zona Leste, a terceira rota, que terá uma passagem pela ponte, chegando até a Ponta Negra, onde será realizado um grande evento ao final da tarde. Aqui no Amazonas, cerca de 200 pessoas vão fazer parte do revezamento da tocha olímpica. Olha aí, tem que ter esse cuidado, que afinal de contas está sendo uma aglomeração muito grande de pessoas, e principalmente a tocha tem que ser cuidada. A gente, claro, discute esse momento de crise, muita gente vai falar, para que se preocupar com esporte, não sei o que, está passando por uma crise danada no Brasil, mas a gente se preocupa com a crise e não pode deixar de continuar a vida. E a gente precisa trazer essa importância que se tem ao fato, e é esse momento que o Brasil inteiro está vivendo. Todo mundo está voltado para esse momento, e a gente, claro, tem também que se ligar nisso, porque afinal de contas, mais uma vez, Manaus é sede de um evento mundial, internacional, e vai dar muito exemplo de como funcionam as coisas por aqui, viu? Muito exemplo de como receber o turista, muito exemplo de educação. Assim é o povo amazonense, né? Dando lição para todo mundo, é assim que eu gosto. São 11 horas e 47 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica esperto e participa. 3307-39-51 e 3307-39-52, é o nosso telefone para contato, você liga, participa, e fica ligado, você que quer participar do Agora Premiado, não dorme no ponto não. Olha só, gente, ontem, dois parques da juventude, construídos em áreas verdes, no loteamento Águas Claras, zona norte da capital, foram inaugurados. Mais de 7 mil moradores serão beneficiados com os novos espaços. Olha só que show! Vamos acompanhar agora, na tela. O loteamento nascente das Águas Claras, na zona norte da cidade, recebe dois parques da juventude localizados em duas áreas verdes do local, sendo o segundo a receber intervenções no sentido de aproveitamento de área. O dinheiro veio de uma medida compensatória paga por uma empresa, a partir da boa provocação do Ministério Público e da Justiça na vara ambiental, e nenhum centavo da prefeitura aqui. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai acompanhar de perto a manutenção do local junto à comunidade. A nossa equipe da SEMAS mantém, porque como isso aqui é um parque diferenciado, há necessidade de nós virmos aqui ficando constantemente, fazermos reuniões com os comunitários para que continue a preservação. Os moradores ficam satisfeitos com o resultado. Mais uma opção para a gente se divertir, que a gente não tinha nada para as crianças, nossos filhos para trazer para brincar, para a gente praticar exercício. É muito bom, né? Passear com a família, um ambiente social, assim, de lazer, é muito bom. Um ambiente bem iluminado, atrativo, onde realmente as crianças podem ter um momento especial e também um local para toda a família. Vamos fazer a pista de skate aqui, vamos fazer o aulão, vamos fazer a faixa liberada também, pelo menos uma vez por semana, enfim. Em outras palavras, a Águas Claras está tendo suas casas valorizadas e está tendo o seu povo feliz. Nesta quarta-feira, a Prefeitura fará a inauguração das obras de implantação de mais um parque da juventude, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10, Zona Centro-Sul da capital. Muito show! E você aí de casa fica ligado a fazer a manutenção de todo esse patrimônio municipal que está sendo entregue à população. A população usa, mas tem que usar com consciência. Nessas imagens aí que a gente viu na reportagem do Fred Rocha, eu já vi gente andando pela grama. Está lá o caminho, em concreto, para você caminhar e já tem gente lá pisando na grama. Então isso aí prejudica, atrapalha a vegetação que foi plantada ali e o prefeito trazendo as informações de que não foram usados recursos municipais na realização dessa praça. Claro que o município vai ter que manter porque cabe ao município a manutenção e cabe à população também. Então vamos ficar espertos, vamos ficar ligados. Olha aí, olha aí, olha aí o caminho, olha ali, andando no mato. Não dá, gente. Vamos preservar o que está sendo construído para a gente, para não tirar a infância dessas crianças, porque a praça perto das casas faz com que as crianças se conheçam, brinquem, aprendam, interajam com a sociedade. É para isso que significa a praça. Não é só dinheiro que está sendo gastado, não. É história que está sendo construída na cabeça de cada uma dessas crianças e nos pais também que estão ali junto com os filhos, tendo esse momento junto com eles, né? Então vamos preservar. Volta para mim aqui, são 11 horas e 51 minutos, a gente fala desse assunto legal e tal e eu, claro, tenho uma dica para você. Fica esperto e se liga aqui comigo porque eu tenho uma dica show de bola. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar imecap hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito e um dia conversando com uma amiga, ela me indicou imecap hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar e fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Estou muito satisfeita com o produto. Viu? Imecap hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de imecap hair, os seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos. E agora, se você sofre de queda de cabelo em excesso, eu recomendo imecap hair queda intensa. Tudo isso aqui que você está vendo aqui, gente, imecap hair queda intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, como o do Ricardinho aqui, o nosso operador de áudio, ele já disse aqui para o Carlinho, né Carlinho? O cabelo dele já está crescendo aqui atrás, viu minha gente? Pense no vazio que era, aqui a cachola dele, aqui atrás. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de imecap hair queda intensa em 83% dos casos. A linha imecap hair está venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. E aí o Ivan Nascimento da Vira pra mim diz, o Ricardinho está se batendo todo aqui, deixa ele se bater, o que importa é o resultado. Imecap hair queda intensa, o que importa é o resultado. São 11 horas e conta aqui, me dá o horário 53 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. No próximo bloco tem entrega de prêmios o Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. E a Elenilce, que não é besta nem nada, usou todos os temperos Sazon, decorou a cozinha, decorou o fogão, fez avental e tudo. E já chegou e está aqui, a gente vai fazer a entrega pra ela de uma super mesa de jantar e esmeralda. Eu espero que o Bira tenha trazido os canhões de coração, hein? Senão não vai ter entrega hoje. Brincadeira, vai ter entrega sim. É já já, depois do intervalo. Brincadeira, vai ter entrega.